Bom pessoal, hoje nós vamos ensinar a fazer a rede no teto do balão Golf Air. Aqui nós vamos usar o balão pronto já, já feito ele anteriormente, com 2 metros, 12 pontos. Vou estar utilizando lã, fazer com uma lã azul, o visual do branco vai ficar legal, durex, caneta. Bom, primeiro o que vocês vão precisar, fazer um pequeno projeto do balão Golf Air. O balão aqui, aí tem essa rede no teto, você já deve ter visto. Como que ela é feita? Aqui ó, você tem que calcular a batata aqui do balão. Lembra lá que a gente marcou? Vamos ver o foco aqui, lembra? Esse ponto aqui ó, do molde que é o ponto mais largo. Então o que você faz aqui ó, você enquadra aqui, e aqui ó, é o ponto mais largo. Então fica mais bonito aqui ó, um ponto abaixo do mais largo, seria aqui né. Você faz aqui, agora vai ser um processo como se você fosse pintar. Marca aqui também. Aí você pula 2, será feito um X aqui, de 2 a 3 pontos. Aí você dá a medida. Vamos fazer por fora aqui, fica mais fácil. A gente tá visualizando aqui. Tira assim o molde. E marca aqui ó, todos os pontos. Notado 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilizando a régua. Vamos fazer uma medida de 10 e pouco. 16 cm. Vamos fazer primeiro tudo de um lado. 16 cm. Põe mais 16. Mais 16. E aqui vai até o bico. Certo? Aí a gente faz o seguinte. Mande aqui assim. Fica certinho aqui, pra depois não ficar um pra um lado, outro pro outro. Aí a gente ficou aqui. Volta um bom. Marca aqui tudo. Ele tá aqui. E depois tá aqui. 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 Marca aqui. Aqui. Marca aqui. Mara bem. Vou pegar aqui a leva. Aqui. Será feito como? Tipo um sintamento em X. A gente vai pegar um pedaço assim. Vou colocar um tegro aqui. Vai fazendo assim. Tipo, aqui a gente... Prende aqui, ó. Só nas pontas aqui. Com tegro de durex. Ou pinho de cola. Assim. 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 Vem aqui. Faz tipo uma onda aqui. Prende aqui. Prende aqui. 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 E aqui. Isso aí. Todos os gols. Vamos. Primeiro. Vamos dobrar a ponta aqui pra cima. Você cola aqui pra cima. Bora. Mãozinha. Judei mãozinha. A gente vai pegar um amigo muito mais fácil. Se a gente fica falando com o meu fork. Aqui a gente dá uma medida e meio para ficar assim. Tinha que ter um nó aqui não? Não? Se quiser também, tudo bem. Só tem paciência. Desse tesouro, por favor. Desporto aqui. Estica ali, dobra assim. Tirou. Está pronto o gombo. E fiz o processo com os outros gombo. Feito como o primeiro bolo que está mostrado. Nada de diferente. Depois de feio, pode ficar assim. Aqui são bolinhas de isopor. Pode estar colocando também, que seria aqui. Você amarra aqui. Bolinha de isopor. Aí você desce mais um pedaço de lã que será fixada ao biscoito. Biscoito você vai estar vendo no nosso próximo vídeo. Ok? Certo? Está aí. Golfear de dois metros aí. Como vocês podem ver aí. Com as redinhas. Eu estou enxergando. Eu estou enxergando. Espero que vocês tenham gostado. Golfear de dois metros. Redinha. Com redinha. Em breve. Biscoito. Em breve, biscoito. É isso. É isso. É isso. Tchau. Tchau.